E aí pessoal, hoje nós teremos um vídeo para continuar o assunto células de carga. Vamos mostrar para você como aumentar a velocidade de discretização do HX711. E vamos mostrar também quais são os ganhos que obtemos ao realizar esta alteração. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsyn P&D, então vem comigo logo depois da vinheta. Então estamos aqui no datasheet do HX711 e uma coisa que nos salta aos olhos é que podemos selecionar uma velocidade de amostragem de 10 ou 80 amostras por segundo. 10 amostras por segundo vai nos dar aquele tempo de aquisição de 100 milissegundos, que é o padrão para o módulo do HX711 que nós compramos hoje no mercado. Mas também podemos aumentar essa velocidade para 80, ou seja, podemos aumentar em 8 vezes a velocidade de aquisição do HX711. Mas aí você deve estar se perguntando, se eu aumentar esta velocidade, eu não vou estar reduzindo assim a minha precisão na hora da amostragem? Realmente é o dilema do cobertor curto. Se você diminui a velocidade de amostragem, você dá tempo para que o próprio ADC estabilize as suas cargas e assim consiga uma amostragem muito mais precisa. Entretanto, se você aumenta a velocidade, você consegue mitigar os problemas de ruídos que possam existir no ambiente e até mesmo o ruído térmico. O ruído térmico é aquele inerente ao próprio material, inerente aos resistores que são utilizados para a polarização da ponte de Whitestone que você tem na montagem do HX711. E no caso do padrão do HX711 nós teremos sim alguns resistores na polarização, conforme podemos ver no esquemático padrão aqui, que vão ser esses resistores R1 e R2, que vão polarizar uma corrente que será pulsada diretamente na sua ponte de Whitestone e também esses resistores aqui de retorno. Então, todos esses resistores vão acabar gerando um ruído térmico. Este ruído térmico acaba sendo mais percebido com uma taxa de amostragem menor, o que vai também aumentar o nosso erro de leitura. Ou seja, você precisa testar para ver se a sua aplicação vai ficar melhor com uma amostragem menor ou maior, com uma taxa menor ou maior de amostragem. Para o meu caso, para os testes que eu fiz, na maioria das vezes, trabalhar em 80 FPS acaba trazendo um desempenho ou uma precisão melhor, principalmente que lhe dá a possibilidade de aplicar filtros sem que você tenha uma perda de desempenho na sua aplicação. Também temos aqui, pessoal, um outro ponto, que é o erro inerente ao oscilador interno do HX711. Como podemos ver, ele trabalha com oscilador interno na casa dos 11 MHz. Entretanto, se você quiser uma maior precisão na taxa de amostragem, você deve colocar um cristal oscilador externo de 11.0592 MHz. E esse cristal oscilador, ele viria nos pinos XI e XO, colocando, obviamente, os capacitores de desacoplamento. Infelizmente, eu não consegui fazer essa conversão utilizando as plaquinhas que nós temos aqui, os shields, né? Muito provavelmente, porque no momento em que a gente força a soldagem do cristal oscilador, acabam se adicionando capacitâncias parasitas. Então, o ideal seria montar isso daqui em uma plaquinha já própria, com o próprio cristal oscilador, reduzindo, assim, qualquer erro, qualquer problema inerente à soldagem. Então, eu não consegui fazer isso para mostrar para você. Mas o que pode acontecer quando você coloca um cristal oscilador externo? Em primeiro lugar, nós teremos um clock sendo fornecido para o sistema do HX711 muito mais estável, no que faz com que a amostragem, cada etapa da amostragem, ocorra dentro de um tempo exato, uma fatia de tempo exata, fazendo com que a própria amostragem seja mais precisa. Se eu tenho um clock que está oscilando em uma faixa de 10% para fazer minha amostragem, eu vou ter, obviamente, problemas, porque a cada vez, a cada ciclo de clock em que eu tenho a amostragem, são 24 bits, a cada ciclo de clock em que eu tenho a amostragem, o ciclo anterior vai ser diferente do próximo ciclo, fazendo com que os ruídos tenham uma interferência muito maior do que o esperado. Ok, mas qual é a alteração que eu tenho que fazer para aumentar de 10 para 80 SPS? Bom, basta eu pegar o pino número 15, que por padrão estará aterrado, e ligá-lo a VCC. No nosso caso, vamos ligá-lo a 5 volts. Assim, o que eu fiz a alteração aqui foi basicamente isso. Eu levantei o GND que chegava no pino de número 15 e soldei um resistor que vai lá no VCC. Aí eu tenho nível lógico alto aqui neste pino, configurando o HX711 para 80 SPS. Eu também coloquei aqui, pessoal, um fiozinho para nós ligarmos ele a GND de novo, e assim voltarmos este cara para os 10 SPS. Vamos fazer isto para comparar e ver as diferenças que nós teremos quando utilizado em 10 ou quando utilizado em 80 SPS. Na parte de código-fonte, não temos basicamente nenhuma alteração para o vídeo anterior em que utilizamos o HX711. As únicas alterações que eu fiz aqui foi colocar uma rotina inicial para nós termos a tara do prato, ou seja, nós vamos fazer uma leitura inicial, hal, que irá ser setada na variável 0 val. Antes nós tínhamos ela aqui como uma define e nós copiamos o valor manualmente. Assim ele vai fazer essa tara, essa pesagem inicial que vai pegar o peso do prato que nós temos sobre a nossa célula de carga durante a inicialização e vai ficar já tudo prontinho e já vai estar com o 0 definido. É assim que a maioria das balanças de cozinha funciona, inclusive. Ok. O que mais temos de alteração? Aqui dentro da função convertival eu fiz uma jogadinha para que ele não me retorne valores negativos. Então, cada vez que tivermos um valor menor do que 0, ele vai retornar 0. Obviamente, no momento que já está calibrado, este errinho vai ficar em torno de 0.02, 0.04, mais ou menos isto. Então nós poderíamos ter ali 0.01, 0.02 negativo vindo. Como não existe peso negativo, então eu preferi fazer com que tudo que for menor do que 0, ele retorne 0. Eu também alterei aqui o buffer para uma única amostra, pois nós queremos ver ele diretamente sem a filtragem, né? Então vamos enviar isso aqui para o Arduino e ver funcionando na prática em 10SPS. Vamos pegar os valores e jogar em uma tabela no Excel para depois fazermos um comparativo em gráficos. Vem cá, eu acho que este vídeo merece um joinha, né? Então deixa aí o like para ajudar com o crescimento do canal. E agora sim, nós vamos para a continuação deste vídeo, ver tudo funcionando na prática. Ok, enviado, Ctrl Shift M, temos aqui então a nossa Serial Monitor. A primeira coluna está escrito o tempo e segunda coluna, nós temos o tempo que ele está levando para fazer essa amostragem. Terceira coluna, gramas. Quarta coluna, quantas gramas ele está retornando. Eu deixei nessa tabulação para facilitar a conversão do texto para a coluna lá no Excel. O Excel vai reconhecer já essas barras e vai entender que isso é uma coluna e vai facilitar bastante a nossa vida. Ok, vamos colocar aqui um peso qualquer. Então aí está, temos algumas variações. Eu vou deixar entrar várias amostras, né? Para que nós tenhamos uma base de análise bem interessante para colocarmos lá no Excel e depois compararmos. Isso aí, eu acho que já está legal, eu vou desligar o Arduino e vamos copiar isso aqui tudo então para o Excel. Eu vou pegar quatro amostras depois de nós termos estabilizado aqui a leitura. Então, uma, duas, três, quatro amostras depois. Vamos aqui para o Excel, vou colar aqui, olha só, ele já converteu bonitinho para nós, né? E vou pegar as colunas separadinhas aqui e vamos colocar nos lugares aqui, tempo 1 e vamos botar também a leitura em gramas. Agora vamos colocar ele para 80 amostras por segundo. Basta eu remover esse fiozinho aqui do negativo, do GND, ele vai automaticamente entrar para o modo de 80 SPS. Vou religar o Arduino aqui no computador. Vamos dar novamente um CTRL, SHIFT e M aqui. E aí está, já caiu para 10 milissegundos mais ou menos o tempo de amostragem, né? Bem interessante, 10, 11, 12 milissegundos. Também já podemos ver aqui, ele já tirou a tara, vou dar um reset para ele fazer isso de novo. Ok, ele já tirou inclusive a tara, mas ele pegou a partir desse cara aqui, né? Vou ter que tirar ele, dar um reset de novo para ele pegar a tara do prato. Mais uma vez. Aí está, estamos agora com o sistema devidamente configurado. Entretanto, temos um problema, né? Você vai ver que ele vai dar um valor ligeiramente diferente, né? Temos um ruído maior, o que é o esperado, pois estamos trabalhando com uma velocidade de amostragem muito maior. Agora o que eu vou fazer? Como ele já deve ter dado a mesma quantidade de amostras, vamos parar a rolagem aqui, vou desconectar, vamos copiar isso aqui lá para... O Excel. Devemos comparar a mesma quantidade de amostras, obviamente. Então eu vou copiar até aqui. Tempo 2, então. Então, temos uma variação de aproximadamente entre 10 e 12 milissegundos. Podem observar que o erro interno desse cristal oscilador é relativamente alto. E isto vai também acabar causando a próprios erros na discretização. Então isto vai acabar aumentando também o nosso erro. É isso aí. Agora um dos problemas é que nós temos o ponto no lugar da vírgula. Então vamos selecionar tudo isso aqui. Dar um Ctrl L. Substituir ponto por vírgula. Substituir tudo. Aí está. Agora sim nós temos valores que podem ser plotados no gráfico. Ok? Vamos ver aqui, selecionar dados. Já tenho tudo pré-definido. Mas antes nós precisamos colocar a contagem das amostras. Então a primeira coluna aqui é a contagem das amostras. Olha só. Já temos aqui o ruído de uma das amostras. Mas provavelmente isso aqui deve estar errado. Vamos conferir aqui a seleção de dados. Nós temos o eixo X pegando o número da amostra. Eixo Y deve pegar a quantidade de gramas. Lidas para os 100 milissegundos. 10 milissegundos. Também está certo o X. Eixo Y deve pegar também as gramas. Olha, já estava certinho. Ok. E finalmente nós teríamos os 100 milissegundos, só que em modo filter. Vamos ver onde é que ele está pegando esses dados. Então vamos selecionar aqui. Eixo Y. E aí vamos habilitar a filtragem. Ok, vamos voltar agora aqui. Nós temos uma média de 11 milissegundos. Então para que nós tenhamos os mesmos 93, 94 milissegundos, nós vamos precisar de um filtro de aproximadamente 9 estágios. Então vamos colocar um filtro aqui de 9 estágios para o nosso buffer. E podemos enviar para o microcontrolador. E aqui está então o nosso monitor serial. O tempo está em aproximadamente 100 milissegundos. Estamos com o valor em zero, né? Precisamos refazer aqui, tirar o nosso peso para ele buscar a tara de novo. Aí está. Agora sim, vamos botar o peso. E aqui está então o valor, né? Obviamente, para cada vez que você faz alguma alteração desse tipo, você vai precisar recalibrar o sistema. Deveria ter recalibrado quando troquei para 80 SPS, assim como deveria recalibrar agora, quando eu troco para o modo com filtro. Afinal de contas, os parâmetros vão acabar sendo alterados também, né? Então aqui eu acredito que já devemos ter a quantidade de amostras necessárias. Vamos desligar e pegar aqui estes valores e jogar aqui no Excel. Temos 100 milissegundos. Precisamos, obviamente, alterar aqui também o ponto para vírgula. Então Ctrl L de novo, substituir ponto por vírgula, substituir tudo. E voilà, temos os gráficos. Esse cara mais ruidoso aqui, podemos ver que acabou sendo em alta velocidade, trabalhando com 10 a 12 milissegundos. Enquanto este cara aqui, ele está um pouco mais estável. Apesar de que ele tem uma curva aqui, ó, quando ele foi acentuando, né? Isso daqui é o esperado. Quando você coloca algo sobre a célula de carga, a célula de carga vai levar um tempinho até ela estabilizar e conseguir entregar os valores certos. Mas muito disso daqui é também por causa da montagem, obviamente, né? Isso aqui está um pouquinho precário, deveria estar mais bem preso. E também por causa dos problemas de ruído térmico, que foram mencionados anteriormente. Aqui, no caso do modo em alta velocidade, podemos ver que ele é bem mais linear, mas nós temos um ruído maior. Mas por que aparece este ruído? Bom, se vocês podem observar, nós temos um erro percentual muito maior, uma variação percentual muito maior, quando nós temos a amostragem em alta velocidade. Às vezes ele dá 12 milissegundos, às vezes ele dá 10 milissegundos. Ou seja, às vezes ele leva 20% mais tempo do que ele levou no ciclo anterior para realizar o processo de discretização. Enquanto aqui, o erro percentual é bem menor. É de 92 para 94, né? Então, se nós formos comparar, 94 de 92 seria aproximadamente 2% de erro. Enquanto 12 por 10 são 20% de erro. Por isso que é mais interessante trabalhar com cristal-oscilador externo quando você for utilizar uma amostragem em alta velocidade. Entretanto, algo que é muito legal é o que acontece quando nós trabalhamos com o filtro. Vocês podem observar que com o filtro nós conseguimos reduzir bastante a variação do valor, né? Tanto em relação com o 80 SPS quanto com o 10 SPS. Utilizando 80 SPS, mesmo com o problema do oscilador interno, ao trabalhar com o filtro nós conseguimos uma relação bem mais estável para as nossas leituras. O que nos indica que o uso do cristal-oscilador externo com o HX711 iria incrementar mais ainda a precisão para nós trabalharmos com medições na casa dos miligramas. E este foi o nosso vídeo da semana, demonstrando para você como fazer uma pequena alteração no HX711 para aumentar a sua velocidade de aquisição em até 10 vezes, trazendo uma melhor estabilidade para as suas leituras e também proporcionando para você a viabilidade da aplicação de filtros digitais. E ainda vamos explorar isto mais para frente. Se você gostou e ainda não deixou o like, o que está esperando, cara? Agora é a hora, deixa o like aí para ajudar com o crescimento do canal. Compartilhe este vídeo também nas suas redes sociais, isto ajuda pra caramba. Afinal de contas, é na divulgação de vocês que este canal consegue crescer com maior velocidade e principalmente de uma forma mais consistente. Você também pode nos seguir em todas as redes sociais, no Twitter, Instagram e também no Facebook. Os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões de temas? Você está careca de saber? Utilize os comentários do YouTube. Contato para projetos, utilize o e-mail contato arroba bobsin.com.br. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo. E é isso aí, até o próximo vídeo.